Cheguei! É... Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Gente, para tudo porque vocês não estão no canal errado, não! Hoje é dia de resenha, bebê, em resenha de quem? Dá pra quem é uma rica desse Brasil! Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é de resenha, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha! Bom, minha gente, finalmente cá estou eu, entendeu? Para trazer a resenha dos produtos da Evelyn Hegley. Sim, comprei há muito tempo, comentei com vocês aqui em alguns vlogs e tals. Já usei bastante, entendeu? Vocês viram até usando aí no Arrume-se Comigo. Enfim, estava devendo, porém hoje é o dia, meu anjo, hoje é o dia. Ah, e um detalhe, tá? Vamos ignorar essa toalha aqui no meu cabelo, porque eu acabei de tomar aquele belo banho, lavei o meu cabelo, entendeu? Estou aqui com a minha pele, ó, prontíssima para receber esses produtos maravilhosos. É basicamente aí uma resenha e quase um Arrume-se Comigo, entendeu? Porque óbvio que eu já vou aproveitar essa make para gravar outros vídeos depois. Bom, minha gente, recentemente a Evelyn lançou uma linha nova de make. E ó, vou falar um negócio para vocês. Olha o que eu vou mostrar aqui para vocês. Relique, hein? Meu amorzinho, eu sou fã dessa mulher desde que isso daqui era mato. Olha o que eu tenho aqui em mãos. Sim, minha gente, os batons que a Evelyn lançou, porque ela já lançou make com outras marcas. Então, pelo que eu entendi agora... Ai, gente, esse daqui é maravilhoso. E esses batons aqui fizeram muito sucesso, porque a Kylie Jenner, ela usava muito, né? Esse tom assim, meio nude, terroso, um tom de marrom assim. Então, eu tenho, ó, essence de pose, não é? Então, ela tem make já, já tem algumas makes, né? No caso, se eu não me engano, ela tem cílio também e tudo mais. Porém, se eu não estou enganada, pelo que eu entendi, essa linha agora foi meio que, tipo assim, ela participou de tudo. É como se fosse... Como que eu posso dizer? Ela fez parceria com outras marcas. E essa agora, tipo assim, é a equipe dela, é ela e tudo, sabe? É ela, meio que assim, entendeu? Claro, claro. Pra vocês terem uma ideia, eu nem tirei da caixa ainda, menina. Eu adorei a caixa e já tenho que falar uma coisa assim, ó, uma salva de palmas. Porque eu achei a entrega sensacional. Por mais que eu tenha comprado e pedido pra vir por Sedex, chegou em um dia, gente. Eu comprei no dia, no outro dia estava em minhas mãos, eu fiquei assim, chocada. Eu tô passada, chocada. Porque assim, eu achei muito bacana e interessante a logística aí. Fiquei de cara mesmo com a produção ali, com a equipe. Arrasou. Já gostei muitíssimo. Eu comprei, na verdade, eu acho que um item de cada de quase tudo que ela lançou. Eu só não comprei o brilhão, entendeu? Que é um iluminador corporal. Porque é algo que eu não uso muito, confesso. E eu aproveitei também uma promoção, que estava rolando promoção, minha filha, com o kit lá. E aí eu já acrescentei também, acho que tinham três itens e aí eu acrescentei mais um item. Mas, eu acho que só tá faltando pra minha coleção ficar completa, só esse iluminador corporal maravilhoso. Que com certeza em breve eu vou comprar só pra testar, minha filha. Se eu não quiser passar no corpo, eu passo na cara, que eu sou dessas. Pra adiantar logo o processo, eu vou deixar aqui pra vocês o preço de tudo que eu comprei. E já vou falar aqui também, porque veio, eu achei até legal. Esses dias que eu fui ver isso, que veio aqui na caixa também. Eu comprei o Balmy Bloom Barbizinha, que é maravilhoso. Custou R$35,91. E quando eu comprei, tinham algumas coisas que estavam em promoção, tá? Comprei também a máscara de cílios Choupandinha, que é sensacional, minha gente. Tô doida, doida pra mostrar tudo em detalhes pra vocês. Comprei também um iluminador em pó rosada. Ah tá, a máscara de cílios custou R$44,91. Não é uma máscara de cílios baratinha, como eu geralmente mostro aqui pra vocês. Porém, ela tem uma tecnologia sensacional que vale a pena. Vale a pena, minha frecada santava. O iluminador custou R$31,21. Nossa, que legal. Foi até mais barato aqui, que é bem mais barato que a máscara. Enfim. E o blush cremoso rica custou R$49,90, tá? O total com frete ficou em torno aí de R$203,25, beleza? Então agora deixa eu mostrar pra vocês todos os produtos. Eu fiquei muito impressionada com o capricho, sabe? Cada detalhe, eles pensaram em tudo. Até a caixa, ela é uma caixinha de papelão, mas tem um detalhezinho ali dentro. A embalagem tá sensacional, maravilhosa. Não é à toa que até hoje eu não consegui ainda tirar. Gente, eu não consegui ainda tirar da embalagem, no caso. Eu tô guardando na embalagem ainda. Eu sou dessas e olha que eu já tô há muito tempo. Veio um encartezinho aqui da Evelyn. Nossa, ela tá sensacional, cara. Ela tá muito linda, hein? A campanha tá muito, muito, muito linda mesmo. Agora, finalmente, eu acho que eu vou jogar a caixinha fora. Ou não, né? Bom, minha gente, vamos lá, que agora eu vou falar um pouquinho aqui a respeito dos produtos, né? Então, como eu comentei com vocês, eu comprei quatro produtos, né? Quatro itens da marca dela. Se eu não me engano, tem mais um, que é o Brilhou, como eu comentei. E, tipo assim, na categoria de blush, tem três opções. Na categoria iluminador, tem três opções. E aí, dentre elas, eu escolhi um, entendeu? Um item de cada. Bom, minha gente, é o seguinte. Estou aqui apenas com as minhas sobrancelhas preenchidas. Lavei meu rosto com sabonete próprio pro rosto. E apliquei um serozinho só aqui no meu rosto pra, né, fazer um skincare assim, basiquinho. Porém, não estou com nada a mais. E eu não vou aplicar nada a mais pra poder fazer a resenha. Só vou realmente mostrar os produtos aqui meio que na minha pele crua. É claro que se você quiser fazer uma super produção como eu já fiz, usei já corretivo, base, você pode tranquilamente também. Mas eu quero mostrar os produtos assim, porque se eu entendi bem, obviamente, que você tem como fazer várias coisas com os produtos que você tem em mãos. Mas eu quero mostrar eles assim na sua funcionalidade, sabe? Porque é óbvio que se você fizer uma preparação de pele perfeita, maravilhosa, com tudo que tem direito, primer, base, blá, blá, blá. É óbvio que todos os produtos eles vão fixar melhor. Mas eu quero mostrar pra vocês assim, meio que in natura. A proposta, né, pelo que eu entendi da linha, é ser tipo assim, sabe quando você quer algo natural, mas você quer dar aquele up no visual? Bem isso. Mas você com esses produtos, você consegue fazer muita coisa. Então assim, dá pra você diversificar. E eu vi a Evelyn esses dias fazendo um super delineadão com a máscara chopandinha, entendeu? Então você consegue fazer assim, várias coisas. O iluminador você consegue passar na pálpebra, o blushzinho você consegue até passar também como uma sombra, você consegue fazer N coisas. Mas eu quero hoje apresentar os produtos pra vocês. Então futuramente, obviamente, pode ser que eu venha aqui fazer uma make mais elaborada e mostrar esses outros jeitos aí que você pode... Que você consegue ali usar a make, entendeu? Porque, minha filha, não é porque é um iluminador que você vai usar só ali como iluminador. Então você pode fazer N coisas, o que você quiser. Você tem que usar a imaginação. Então bora lá, né? O primeiro produto que eu vou testar aqui juntinho com vocês é o blush. O meu, como eu comentei, eu escolhi o Rika. Que ele tem um tonzinho meio alaranjado. Ele é cremoso. Eu confesso que eu geralmente não tenho muito o hábito de usar blush cremoso. Eu prefiro mais em pó. Porém, eu amo porque dá aquele aspecto, como eu comentei, mais naturalzinho. Você consegue também aplicar até ali uma sombrinha pra usar como sombra. Então, ó, eu vou aplicando. E é aquilo, né? Eu prefiro ir pegando de pouco e ir depositando. Porque pra você ficar com uma chinelada na cara, é daqui pra ali, né? O cheiro, menina, tem um cheiro muito gostosinho. Então eu vou aplicando aqui, ó, na minha bochecha. Ele tem esse tonzinho, assim, meio alaranjado. E eu também sempre, ó, pego um pouquinho, assim, o restinho que sobrou. E às vezes passo ali no nariz pra dar aquela sensaçãozinha de queimadinho. Então, o modo de usar é o seguinte. Como eu tô fazendo aqui, com a ponta dos dedos. Mas se você quiser, você pode usar um pincel também. E se eu não me engano, esses dias acho que alguém, é... Tava falando também que às vezes gosta de usar com uma esponjinha. Mas eu, geralmente... Tá vendo? Dá aquela queimadinha aqui. Parece que você acabou de sair da praia. Aí tá com aquele queimadinho aqui no nariz. Eu, particularmente, eu gosto de usar com os dedos. Eu prefiro porque aí eu vou dosando. E eu, gente, eu gosto de ir espalhando, assim, pra não concentrar muito. Olha só, já dá um arzinho de saúde, né? Ah, eu adoro esse queimadinho aqui que parece que você acabou de sair da praia. Se você quiser, você até pode também, né, deixar mais marcado. Mas eu gosto de deixar ele, assim, o mais natural possível. Tem uma textura, assim, muito agradável. É fácil de espalhar. Então, assim, eu gostei porque eu espalho bem até, bem dizer, quase sair, né? Porque eu gosto que fique só, realmente, aquele pontinho ali como se fosse algo mais natural, né? Aquele queimadinho de praia, aquela coisa do tipo. Eu adoro essa cor. E eu acho que é até interessante também, às vezes, até pra servir de base. Pra depois, se você for fazer uma make muito pesada, você faz ali a tua preparação de pele todinha. Depois você vem com esse blush cremoso. E aí, por cima, você dá um toquezinho com um blush em pó. Quando você for fazer uma make mais pano, né? Uma make mais pesada. Então, assim, eu gostei bastante. Pro dia a dia, é sensacional. Eu amo, gente. Eu tô usando muito. E é muito prático, né? É muito rápido. Então, agora, eu vou... Pro quê? Eu vou, minha gente, pro iluminador. Porque, ó, eu falo um negócio pra vocês. Esse iluminador aqui é bafônico. Quando eu fui usar, eu fiquei chocada. A primeira vez que eu usei, eu fiquei muito chocada. Porque ele... Você tem que tomar muito cuidado. Porque o bicho é pigmentado. É muito pigmentado. Esse iluminador é tipo assim. Não tem como você sair despercebido, entendeu? E você tem que tomar muito cuidado. Porque ele é muito pigmentado. Eu vou aplicar com um pincelzinho. E, ó, eu vou pegar só o que tá da tampa. Pra vocês terem noção. Vem bastante quantidade. E, ó, gente, sério. Tem que tomar muito cuidado. Porque ele é muito pigmentado mesmo. Olhem isso. Mano, é a cara da riqueza. Mano do céu. É muito lindo. Gente, olha isso. Mano, olha isso. Meu Deus. Vou passar aqui, ó. Um pouquinho aqui na pontinha. Não, e detalhe. Ele é pigmentadíssimo. O meu look aqui natural, né, já foi, né? Porque, gente, olha pra esse brilho. Pelo amor de Deus. Mas aí, o que que eu faço, né? Geralmente, como eu comentei. Um lookzinho aí, né? Mais, assim, pro dia a dia. Eu venho e vou tirando o excesso. Porque, menina do céu. É, gente, é maravilhoso. Sério. É muito lindo. Ele é muito perfeito. Muito perfeito. Eu fiquei chocada, né? Porque, tipo assim, brilho eu amo também, né? Sabe? Que sou dessas, né? Mas eu fiquei assim, senhor! Porque, tipo, você tem que tomar cuidado. Porque ele é muito pigmentado. Então, assim, um pinguinho que você pega já dá esse bafo aí, né? Então, eu sempre venho, quando é um look, assim, mais ao natural, né? Tipo assim, mais pro dia. Eu sempre venho tirando bastante o excesso. Porque pra ficar um pouco mais natural, né? Mas, gente, sério. Pela madrugada. Olhem pra isso. Olhem pra isso. É sensacional, cara. É muito lindo. É perfeito. É perfeito, perfeito, perfeito. Minha gente, agora sim, vamos falar desse balme maravilhoso. Barbizinha. Que eu amo, gente. Eu amei a proposta, porque eu tô muito nessa vibe de só dar ali, ó, uma hidratada nos lábios. Uma cor aos lábios. Vocês sabem, né? Que eu tô muito nessa vibe, assim, mais natural. Eu não tava nem aplicando batom. Um tempo atrás eu tava, tipo, deixei o batom de lado. E tava muito nessa vibe mais dos hidratantes, né? Do balme, aquela coisa, né? De dar uma corzinha na boca. E, gente, esse aqui é sensacional. Por quê? Porque ele é como se fosse um gloss. Ele é um gloss, né? Mas é um balme, blum, enfim. Ele não fica pegajoso na boca. Ele não fica com aquele aspecto ruim, que a gente, às vezes, passa aquele gloss e fica muito... Sabe? Aquela coisa pegajosa. Não é. Ele é muito confortável nos lábios. Ele deixa uma cor maravilhosa. Deixa um brilho, um glow. Ele hidrata, previne aquele descascamento, aquelas casquinhas que ficam na boca, sabe? Com frigo, aquela coisa toda. Então, assim, óbvio que eu tô usando demais, demais, demais. E sempre carrego também na bolsa pra tá lá, né? Dando meu retoque, porque sou dessas, obviamente. E, tipo assim, quando é bom, não tem melhor, né? Então, pra fechar com chave de ouro, vamos aplicar essa máscara maravilhosa. Chopandinha. Acredito que vocês já tenham aí noção do porquê, né? Do Chopandinha. Ela tem uma tecnologia, gente, incrível. Ela não é à prova d'água, porém, ela é resistente à água. E ela sai em películas. Então, eu amei isso, tá? Já vou falando que eu amei, por quê? Eu consigo tirar essa máscara facilmente ali, ó, quando eu vou lavar o meu rosto. Sem ficar com aquela coisa manchada aqui, ó, toda cagada igual um panda. Porque ela sai meio que tipo que em películas, sabe? Em partículas. Então, assim, eu achei sensacional, porque ela tem essa questão de ser resistente à água. Não é que você vai chorar ou cair alguma coisa e você vai ficar toda borrada ali. Porém, ela é fácil de tirar. Porque geralmente essas máscaras, assim, que são à prova d'água, elas são um cocô. Venhamos e convenhamos pra poder tirar, né? É aquela dificuldade. Então, eu amei. Achei sensacional, divino. Eu só tenho uma crítica, uma criticazinha. Anota aí, hein, Renato? Fica de olho, hein? Eu só tenho uma crítica a fazer a respeito dessa máscara aqui. E sabe o que que é? Eu achei só esse suportezinho aqui muito fragilzinho. Porque, assim, eu sou uma pessoa estovada, entendeu? Então, tem hora que eu faço assim, ó. E esses dias eu fiquei com medo, porque ele é meio molinho aqui na ponta. Então, eu fiquei com medo de quebrar. Então, assim, é só uma crítica construtiva. Porque eu sou uma pessoa estovada, entendeu? Então, podem ter pessoas, né, que irão se identificar com a minha pessoa aqui. Eu acredito que isso daqui é algo que deve ser levado em consideração, entendeu? Porque eu sou estovada. Mas, antes de aplicar a máscara, eu vou aplicar aqui um Curvexzinho, obviamente. Então, minha gente, como eu comentei com vocês, né, não é um produto baratinho, como eu já trouxe aqui várias vezes. Assim, máscaras excelentes, com preço super acessível, R$15. Mas, é uma tecnologia muito boa, interessante. Então, assim, vale a pena, obviamente. Vou aproximar aqui um pouquinho pra vocês verem o antes desses cílios. Movimentos de vai e vem e a burra que enfiou sem querer aqui dentro do olho. Mas, ó, com um cotonetezinho, você tira fácil, fácil, ó. Limpinho, sem ficar sujando e cagando tudo, ó. Já limpei, simples assim. Eu gosto de aplicar várias camadas. Essa máscara é sensacional, porque com um negocinho, sabe, você já tem o tchan, já dá aquele ar de saúde, aquela coisa. Mas, quando eu tô, assim, querendo pata de aranha, eu vou lá e faço minha pata de aranha, porque eu sou dessas, entendeu? Mas, constrói camada muito bem. Nossa, muito boa mesmo. E eu gostei que ela mantém os cílios, assim, bem separadinhos, entendeu? Então, alonga e ainda deixa separadinho. Ó, eu tô aplicando aqui, ó, outra camada aqui e já deu aquela secada, entendeu? Já deu tempo até de dar aquela secadinha. E detalhe, tá? Meus cílios são pequenininhos e deu uma alongada muito boa. Minha gente, como diz o Jacquin, quando é bom não tem melhor. Eu estou, assim, simplesmente encantada, apaixonada. Quero mais, tá, Evelyn? Manda mais, manda mais. Quero mais makes, entendeu? Quero paleta agora. Eu quero tudo, entendeu? E, assim, não tem muito o que falar. Os produtos são de extrema qualidade, são maravilhosos mesmo, real, oficial. Você vê que, sim, foi feito tudo com muito carinho, porque você vê na embalagem... Eu amei, tá? Amei, achei muito clean, sabe? Bem menininha, aquela coisa, assim, mais clean, limpo. Branco, eu amo também. Eu amei a embalagem, amei tudo. E, realmente, os produtos são de extrema qualidade, são muito bons, vale muito a pena. E é aquele kit que você usa todo santo dia. Tipo, assim, é o meu kit Rapidex, sabe? Tipo, não tô aqui, ó, não fiz nada na pele, entendeu? Obviamente, né? Que, geralmente, eu faço meu skincare bonitinho, passo meus cremes, aquela coisa toda. Mas vou ali, jogo um blushzinho, entendeu? Se você quiser dar uma coisinha ali no olho, você pode passar uma... Pegar o blush, fazer como sombra. Pegar o iluminador também e fazer dar um pontinho de luz aqui. Também usar como sombra. Você consegue, assim, usar todos esses produtos em várias ocasiões. Se você quiser uma coisa, assim, mais natural pro dia a dia, perfeito. Se você quiser também, vocês já perceberam, né? Que o babado aqui, minha filha. Se você quiser intensidade, você consegue colocar intensidade. Então, assim, eu realmente amei os produtos, ó. Tô usando demais, demais, demais da conta. Tô com dó de tirar da embalagem, menina. Mas facilita, né? Na hora ali do dia a dia. Mas eu simplesmente estou apaixonada. Amei. Tá super, 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 super aprovado. Tudo aqui, minha gente. Escolher um preferido tá difícil, menina. Tá difícil. Porque, assim, eu fico muito, assim... Ai, esse iluminador maravilhoso. Essa máscara, o Balmy. E, assim, por último, o blushzinho em creme. Mas que eu também gosto muito. Então, assim, eu fico... Ai, não quero, não quero. Amei tudo, entendeu? Esse combo aqui é que tem que andar na tua necessaire, menina. Porque ali tu faz o teu retoque do dia a dia. Você já tá ali, ó. Já dá aquele ar de saúde, entendeu? Então, assim, amo, gente. Amei, amei, amei demais a proposta. Tá super, ó, aprovadíssima. Pela Little Diva aqui. Então, amei muito e super indico. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.